O brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Todos nós iremos morrer um dia. Fala de eu não sou covêro, tá vendo? Eu não raio. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Quem é de esquerda toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Não se lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. País de maricas, pô. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. Você está falando aqui na casa da tua mãe. Chega de frescura e de mimimi.